MÚSICA Tenho visto tanta coisa nesse mundo Com sanfona não dá pra fazer forró não Tem que ter algum acompanhamento O triângulo, por exemplo Aí fica melhor Aí depois do triângulo a gente pode convidar a usar bombeiro Pra dar o ritmo da coisa Aí ficou melhor Aí a gente pode fazer assim Ter Natal como participante de um evento desse porte Já é uma grande emoção Mas vamos esperar que essa seja uma nova oportunidade E o Brasil levantar a taça Sendo uma Copa em nosso país E especialmente em nossa cidade A gente vai ter um desenvolvimento melhor Desenvolvimento econômico, social, cultural Natal se despontava dentro das cidades brasileiras Como a quinta cidade mais lembrada pelo turista Que esteve na Copa da África do Sul Já é uma grande referência pra gente Essa aqui é uma árvore só Essa aqui é a maior cajueira do mundo Situada na praia de Piranji do Norte No município de Parnamiri Fica no estado do Rio Grande do Norte Lembramos que essa aqui é a única planta Ele tem 8.500 metros quadrados de área O entretenimento noturno hoje desponta com qualidade também Exemplo de casas de forró bacanas Que são referências nacionais Centro de artesanatos Que eleva a beleza do nosso homem Que está lá na praia fazendo o seu artesanato Mas trazendo a oportunidade de você levar Belezas inigualáveis pro seu destino Dentro do homem simples Mas atrelado sempre à cultura Sobre a sua produção de fruta Ele produz novembro, dezembro e janeiro Nesse período produz cerca de 70 a 80 mil caju Equivale 2,5 a 3 toneladas Amarelo, suculento, rico em vitamina C e doce O caju desse cajueira é tão doce Que a abelha não chupa Tem medo de pegar diabetes Você vir em Natal, vir no Rio Grande do Norte Ir no visitar o Angelo de Pabu Num passear de bugre Não, e a pipa Pipa faz parte dos 65 destinos indutores do país Pipa hoje é um destino indutor dentro do nosso estado Então isso pra gente São alegrias, são valores Que nós temos que cultivar No litoral sul tem pipa, bus, tibau E muita coisa boa Camurupim, Lagoa de Arituba Tem os passeios nas dunas de Nipabu Lembramos também que Tudo aqui ainda continua crescendo Como vocês podem notar Os galhos, eles descem o galho dele ao solo Cria raiz, fica forte, ele sobe Aí onde ele consegue crescer em média Dois metros quadrados por ano E continua crescendo Lembramos que esse cajueira ainda não parou O pessoal está com medo que ele não pare mais de crescer Toma o Rio Grande do Norte Trapassa o oceano Chega a África Toma o Brasil, o mundo Então temos aqui Uma árvore, além de ser o maior cajueira do mundo Podemos ser o maior do planeta É uma das melhores capitais, eu diria hoje Sem falsa modéstia Que atende no setor de gastronomia Não apenas de frutos do mar Não tenha quem venha para Natal Que não coma uma carne de sol Que é produto nosso Eminentemente potivar Histórico Vale a pena entrar na história da carne de sol Um baião de dois Maravilhoso E comidas eminentemente sertanejas Então a gente passa o melhor da gente Para os visitantes da nossa cidade A gente traz alegria, companheirismo, receptividade Abre os braços, recebe todo mundo de coração Que a cidade é linda, maravilhosa Cidade de praia, cidade de litorânea Cidade de sol Cidade de calor Cidade de alegria E viver aquilo que a natureza nos deu Aquilo que nós Benção divina De toda essa atmosfera De todo esse clima E viver Natal com emoção Eu digo para você que é muito melhor Natal lhe espera com emoção Sou brasileiro Com muito orgulho E muito amor Eu sou brasileiro Com muito orgulho E muito amor Com muito orgulho